O Calbói vai te pegar Vou te levar pro meu rancho Vamos curtir a natureza Vamos andar a cavalo Nada pelado na reprisa Quando a noite chegar Você vai curtir demais Porque eu vou te mostrar O jeito que o Calbói faz O Calbói vai te pegar 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 Você fica com esse cara Do cabelo arrepiado Com a cueca de fora E o corpo tatuado Ele passa o dia inteiro alisando seu carrão Mas na hora H Ele te deixa na mão Mas isso tudo vai mudar Sabe por quê? O Calbói vai te pegar 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 Aprendi a tocar viola e não tive professor Fiz esse pagode novo só pra mostrar meu valor E dizer algumas coisas que um dia alguém me contou É um ditado muito certo, já dizia meu avô Na boca de quem não presta, o que é bom não tem valor Sou uma cabocla do mato, canto com os passarinhos Com Deus é a viola no braço, eu nunca estou sozinha No jardim que eu cultivo, roseira não dá espinho Pra uma ave abandonada, oito garrancho é um ninho Pra quem já está perdido, qualquer vereda é caminho Água bate em pedra dura que fura e não abolece A lavoura que eu planto, mesmo que não chove cresce Sei que quem bate não lembra, quem apanha não esquece Desprezo de um falso amor, meu coração não padece Terreiro que o galo canta, galinhado obedece Na entrada do portão, o tapete vira capacho Na cordilheira dos andes, a maneira não dá encaixo No ponteio da viola, meus dedos correm no aço No batidão do pagode, tudo que eu procuro eu acho Dou a viola de presente pra quem fizer o que eu faço